Sua casa cheirosa em pouquíssimos minutos e com ingredientes que você tem em casa. Vamos começar usando meia xícara de sal grosso, a quantidade é a gosto, uma tampa de amaciante concentrado, uma colher de sopa de álcool e vamos misturar tudo muito bem. E em seguida vamos usar cravo da Índia, a quantidade também é a gosto. É importante que você use um amaciante concentrado e faça essa receita em um recipiente de pouco uso, pois essa dica dura em torno de um mês. E nós podemos usar em diversos lugares diferentes, como no banheiro, na lavanderia, entre outros. E além dessa dica deixar sua casa com um cheiro incrível, gastando pouco e usando o que você tem em casa, o cravo também serve como repelente e assim fazendo com que todos os mosquitos e pernilongos se afastem. É importante que seja com sal grosso e amaciante concentrado para aumentar a durabilidade do cheiro, fazendo com que sua casa fique cheirosa em torno de um mês. E eu espero que tenham gostado. Faça na casa de vocês. Essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!